Fala pessoal, Marcos aqui para um tutorial de como você usar o Suno Emissões, como você entender e saber analisar todas as emissões. E eu vou usar aqui um exemplo do GGRC para você ver quais são as informações dessa emissão. Inclusive é uma emissão que foi anunciada recentemente, então já te dou os dados fresquinhos aqui. Mas vamos lá, você acessa o Suno Emissões pelo site da Suno, então você pode entrar no site da Suno, vai ter lá em cima a barra, o menu, você entra em analítica e dentro de analítica você tem o emissões. Inclusive você também tem a parte de fundos imobiliários, que é a parte onde você consegue estudar os indicadores dos fundos imobiliários. E o Suno Emissões e o Suno Analítica são integrados, então as coisas de emissões você consegue ver dentro do analítica também, só que esta página exclusiva é muito mais rica em termos de emissões, de informações sobre as emissões. Então vamos lá, depois que você entra na página, ela já cai direto na tabela das emissões. E aqui em cima, antes da gente olhar os detalhes em si, é importante você saber que tem essas ferramentas aqui em cima para ajudar você na sua experiência de pesquisa. Então você pode colocar o ticket que você está pesquisando aqui direto. Então se você já sabe o que você quer, você pode vir aqui, digita GGRC, por exemplo, e você já vai ter aqui os dados da emissão que a gente vai falar e das emissões passadas. Vou pegar um fundo aqui que tem mais emissões para você ver só também a quantidade, o Iridium. Se você colocar IRDM, olha quanta coisa tem aqui. Então se você quiser estudar o histórico do fundo, ver as emissões que ele fez, ver o quanto ele captou nas emissões passadas, o tamanho das emissões, os preços, você consegue ver aqui porque a gente tem um histórico de praticamente tudo. Inclusive, até falando aqui agora, isso aqui é um trabalho que exige uma coleta de informações manual. Então se você estiver pesquisando alguma coisa muito antiga, pode ser que não tenha aqui, mas se você me avisar que não tem e que você está procurando um dado e está faltando esse dado, me avisa que eu consigo buscar, eu atualizo o site e a gente coloca. É uma plataforma sempre em evolução. Então não só as funcionalidades vão evoluir, como as informações na plataforma também. Então se tiver alguma coisa faltando, sem estresse, me manda mensagem que depois eu coloco para você. Mas voltando aqui para a plataforma, então você tem um filtro aqui por nome e do lado você pode filtrar pelas ofertas públicas ou restritas, se você quiser fazer essa segregação e você também consegue olhar as etapas. Se você quiser olhar só as ofertas que estão em andamento, as que estão aguardando, as que já foram concluídas ou até as que foram canceladas, você consegue filtrar aqui. E só para ficar um pouco mais fácil de você se ambientar, as em andamento vão ter uma fitinha verde na esquerda, as aguardando vão ter uma fitinha amarela, as concluídas vão ter uma fitinha vermelha e, por fim, as canceladas, uma fitinha cinza. É para ficar mais fácil de você ver sem precisar ler o que é a emissão. Então, descendo um pouquinho mais e indo para a tabela de fato agora, você consegue ver várias colunas iniciais aqui, que são as informações que você precisa mais de bate-pronto, mais imediato. Então, são aquelas informações iniciais de preço, proporção, os períodos, as datas, você já consegue ver aqui. Mas, se você quiser ver as informações mais completas da emissão, só clicar e a gente abre. Então, vamos lá para a do GGRC para a gente olhar e aproveita e já passa as informações dessa emissão nova para vocês. Então, se você clicar em cima, vai abrir uma caixinha com bastante informação. Então, o que você tem aqui e como você lê isso aqui? Aqui em cima, acho que é bem mais fácil de você entender, já está tudo ali em cima no cabeçalho. Então, você tem o preço e esse balãozinho embaixo aqui indica o quanto este preço está mais caro ou mais barato que o mercado. Se estiver verde, quer dizer que está mais barato que o mercado nessa proporção. Então, no caso do GGRC, a emissão está mais ou menos 3% mais barata que o mercado. Se você olhar aqui em cima do Galg, por exemplo, está vermelho. Então, quer dizer que o mercado está mais barato. Ou seja, essa emissão está mais cara na proporção de 0,04%. Aí, a gente tem a data base. A data base, inclusive, até aproveitando para explicar, todos os itens vão ter esse izinho, esse balãozinho, para você ver mais informações sobre o que é isso que você está olhando. Então, a data base é a data que você precisa ter as cotas para poder participar. Fator de proporção, para você saber quantos direitos você vai receber. Período de preferência, se tiver uma bolinha aqui no meio, quer dizer que o direito de preferência é negociado. Você pode vender e comprar no mercado. Sobras, também tem outro período aqui. E se tiver uma bolinha no meio, quer dizer que tem montante adicional nessa emissão. Quer dizer que você pode pedir mais cotas ainda. E o período público, que é o período que qualquer pessoa pode participar. Se não tiver, quer dizer que provavelmente aí é uma oferta restrita e você não pode participar apenas investidores profissionais. Então, é uma coisa mais restrita. Então, aqui acaba não aparecendo. E no fim aqui da linha, você tem um botão de relatório. Se a gente fez uma análise da emissão para assinantes, vai aparecer aqui. E um vídeo também. Se a gente fez um vídeo para o YouTube, vai aparecer aqui também. No caso do DJI, você ainda não tem nada, mas a gente vai fazer isso gradativamente para vários fundos também. E aqui embaixo, você consegue ver, aí eu não vou passar por todas as informações para a gente não gastar tanto tempo aqui. Mas você consegue ver mais detalhes sobre a emissão. Questão de valor da cota, valor da taxa, quanto você vai ter que pagar. Os montantes, quanto que o fundo quer captar, quanto que ele precisa captar para a emissão não ser cancelada. Aqui são os prazos de liquidação. Então, o dia que você precisa ter o dinheiro na conta para pagar a sua subscrição. E por fim, alguns outros dados ali, que sejam proporção de sobras, investimento mínimo, caso seja uma oferta pública, método de rateio e o coordenador livre. Então, você tem tudo aqui. E aqui embaixo são as fontes oficiais. Se você quiser conferir algum dado, se você quiser ler o documento oficial, vai estar tudo aqui embaixo para você acompanhar. Desde o anúncio da aprovação da oferta até o anúncio de encerramento, tudo vai estar aqui embaixo. Então, aqui você consegue isso. E essas coisas que eu expliquei, não só tem aqui nesses balõezinhos do i que eu expliquei, mas se você descer a página, tem uma parte aqui embaixo que é as perguntas frequentes. Então, aqui a gente ensina também alguns dos termos mais populares que você vai ver na página para você não ficar perdido. Então, tem aqui o que é a data base, o que é a proporção, o que é a coluna de desconto, que é uma coisa que as pessoas têm dúvida. Tem aqui as explicações e você consegue ver tudo aqui embaixo. E também, se por acaso você tem alguma outra dúvida, alguma sugestão crítica, pode entrar em contato comigo, pode me mandar mensagem no Instagram. Aqui embaixo também tem o e-mail de contato da SU, no caso você queira fazer por e-mail também. Então, essa é a plataforma de emissões. Eu vou dar um spoiler aqui, não conta para ninguém não, mas eu vou dar um spoiler aqui. A gente já está trabalhando numa segunda versão aqui. Então, a gente vai melhorar algumas coisas, a gente vai mudar algumas outras coisas para deixar bem melhor, inovar em alguns pontos, eu diria. Então, tem bastante coisa nova para vir pela frente e eu estou pegando bastante feedback de vocês, as críticas, os elogios, para justamente a gente conseguir desenvolver essa plataforma cada vez mais e cada vez melhor. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por acompanhar, espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor sobre a parte de emissões da Suno e qualquer coisa é só chamar. Obrigado! Obrigado!